Música Quarta-feira, dia 10 de junho, vamos meditar o Evangelho de São Mateus no capítulo 5, versículos 17 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Música Porém, quem os ensinar a fazerem o mesmo, quem os praticar e ensinar, será considerado grande do reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não vim para abolir, mas para cumprir. No Evangelho de hoje, Jesus ensina que o Antigo Testamento é parte da revelação divina. Deus, no início, deu-se a conhecer aos homens, através dos profetas. O povo escolhido reunia-se nos sábados na sinagoga para escutar a palavra de Deus. Assim, como o bom israelita conhecia as escrituras e as põe em prato. Aos cristãos convém a meditação frequente, diária, se fosse possível, das escrituras. Então, o Antigo Testamento prefigura para que o novo prepare. Em Jesus temos a plenitude da revelação. Ele é o verbo, a palavra de Deus que se fez homem, que vem a nós para dar-nos a conhecer quem é Deus e quanto nos ama. Deus espera do homem uma resposta de amor, manifestada no cumprimento dos seus ensinos. Se me amais, observareis os meus mandamentos. No texto do Evangelho de hoje, encontramos uma boa explicação na primeira carta de São João. Pois amar a Deus consiste nisso, que observemos os seus mandamentos. E os mandamentos não são pesados. E os mandamentos não são pesados. Observar os mandamentos de Deus garante que lhe amemos com obras de verdade. O amor não é só um sentimento, senão que também pede obras, obras de amor. Viver o duplo preceito da caridade. Jesus nos ensina a malícia do escândalo. Quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros, será considerado o menor no reino dos céus. Eu conheço a Deus, mas não observo os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Também ensina a importância do bom exemplo. Quem os praticar e ensinar, será considerado o grande do reino dos céus. O bom exemplo é o primeiro elemento do aporçolado cristão. Para Jesus, a lei moral é obra da sabedoria divina. Por isso, podemos defini-la, em sentido bíblico, como uma instrução paterna, uma pedagogia de Deus. Ela prescreve ao homem os caminhos, as regras de procedimento que o levam à bem-aventurança. Prometida, ele proíbe os caminhos do mal, que desviam de Deus e do seu amor. E, ao mesmo tempo, firme nos seus preceitos e amável nas suas promessas. Eis a razão por que Jesus diz, O céu e a terra passarão, porém nada poderá ser tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. Portanto, a questão da obediência aos mandamentos divinos, O tudo quanto Deus ordena, não visará a salvação, pois entra no campo da santificação e não na justificação. Entender o papel da lei como meio de salvação seria um uso ilegítimo da mesma. Nos diz São Paulo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 8. O fracasso espiritual de Israel, que motivou sua rejeição como propriedade de Deus, não estava na lei, que é perfeita, santa, justa, boa, espiritual, prazerosa. Nos diz o Salmo 19, versículo 7. Por isso é que Jesus, dirigindo-se ao povo, diz, Não penseis que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Assim, ele ressaltou os princípios básicos da lei divina, como sendo amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo. Paulo confirma em Romanos, capítulo 3, versículos de 8 a 10. E ambos estes princípios sempre foram reconhecidos pelos cristãos como assentes da lei divina, tanto na linha horizontal, ou seja, no amor ao próximo, quanto na vertical, o amor a Deus, a maneira de nos relacionar. E podemos sintetizar isso muito bem na cruz. Com uma pouca imagem do erro, diria que há preceitos de caráter cerimonial, civil e moral na lei divina, independentemente de ocorrer tal linguagem técnica nas páginas bíblicas. Falo reconhecido por confissões de fé e autoridades cristãs em diferentes confissões do passado e do presente. Em toda lei está a defesa da vida, que afinal é um dom de Deus. A todos, um feliz e abençoado dia. Muita coisa boa pra contar no Brasil, né, filha? Escolha o touchdown. Eu recebo o número 88. Aquele momento em que você se dá conta que sua filha já está falando inglês. No CCAA, seu filho aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, seu filho is speaking. No CCAA, seu filho aprende inglês como aprendeu português. No CCAA, seu filho aprende inglês como aprendeu português. No CCAA, seu filho aprendeu português. Obrigado.